Cientistas da NASA anunciaram uma descoberta que contraria o conhecimento que se tinha até agora sobre a composição dos seres vivos. Uma bactéria que se alimenta de um veneno poderoso ampliou a possibilidade de busca de vida extraterrestre. De seres humanos aos mais simples organismos unicelulares, todas as formas de vida na Terra dependem dos mesmos seis elementos químicos. Os oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Pesquisadores da NASA descobriram uma exceção a essa regra, a bactéria GFAJ1. Ela é encontrada no Lago Mono, no estado da Califórnia, onde a água é rica em arsênio, normalmente um veneno poderoso para todas as formas de vida. Em laboratório, a bactéria foi transformada. Os cientistas foram alimentando ela com arsênio e, pouco a pouco, o elemento foi substituindo o fósforo em toda a bactéria. Isso foi uma surpresa para os pesquisadores que detectaram o arsênio até no DNA do GFAJ1. Numa entrevista hoje na NASA, Felisa Wolf-Simon, a cientista que fez a descoberta, disse que, inicialmente, demorou a acreditar no que estava acontecendo. Mas a transformação da bactéria é a prova de que a natureza não tem os limites que eram conhecidos até agora. A descoberta pode revolucionar a busca de vida fora da Terra, onde as condições são muito diferentes. Isso porque sempre se procurou em outros planetas os seis elementos químicos considerados essenciais. Agora, os cientistas descobriram que até mesmo um veneno pode ser considerado fonte de vida. Luiz Fernando Silva Pinto, boa noite. Interessantíssima essa história, né? Quer dizer, muda o protocolo para rastrear a vida fora da Terra. Nesse sentido, ficou mais fácil a gente encontrar a vida por aí? Boa noite, André. Em teoria, fica mais fácil descobrir muita coisa. Tudo em termos de biologia agora muda um pouco. Veja, essa descoberta pode envolver, nesse momento, só um tipo de bactéria, mas ela muda as coisas a um nível fundamental. Seria como comprovar, cientificamente, que um ser humano tem, além dos cinco sentidos, um a mais. A partir daí, as possibilidades seriam enormes. Se um ser humano é diferente, muitos outros podem ser. E será que, além de um sentido a mais, não existem outros cinco ou dez? Voltando para a descoberta anunciada hoje, essa capacidade de adaptação da bactéria muda os pontos de referência da biologia tradicional. Porque a bactéria GFAJ1, que normalmente vive no fosfato, não só se adaptou e passou a sobreviver no arsênio, mas cresceu e incorporou o arsênio no seu DNA. O arsênio é um dos maiores venenos para um organismo porque ele interfere com o próprio funcionamento metabólico. Mas se uma bactéria consegue se adaptar assim, então o conceito de vida se expande. E se pensarmos em outros corpos celestes, não só a Terra, lugares que nós considerávamos inaceitáveis biologicamente, podem abrigar vida, ou vida pode ser levada para lugares onde a nossa visão tradicional teoricamente dizia que vida, como ela é encontrada na Terra, não poderia sobreviver. Um exemplo, a maior lua de Saturno, Titã, que é em tamanho maior até que o planeta Mercúrio, onde o metano existe em forma líquida, onde há lagos de materiais combustíveis e a temperatura é de menos 50, quando o dia é muito bom, até menos 180 graus centígrados, é um ambiente ruim para micro-organismos terrestres, não é, André? Só que pode ser que não. É verdade. E não, isso é muito interessante. Agora, por aqui, Luiz Fernando, o que muda por aqui em função dessa descoberta, aqui na Terra? André, para cada célula do nosso corpo existem 10 células de micro-organismos. Se isso é multiplicado por todos os seres vivos, por todos os oceanos, rios, florestas, pastos, desertos, dá para perceber facilmente como micróbios são a forma de vida mais abundante do planeta e são os principais responsáveis pelo funcionamento da biosfera. Com essa capacidade de adaptação fora do comum, talvez micróbios possam exercer funções que são, até hoje, difíceis de imaginar. Se vivem no arsênio, será que podem viver, se reproduzir no lixo atômico e ajudar a modificar material radioativo? Já que uma bactéria não precisa de fosfato para crescer, como a maioria, como todos os outros seres vivos, será que ela pode se reproduzir, criar biomassa a partir do arsênio e então produzir novos fertilizantes? A revolução agrícola que nós vivemos depende do fosfato, que está ficando cada vez mais escasso. Será que micróbios podem ser desenhados para mitigar os piores casos de poluição? André, a NASA pode não ter anunciado a descoberta de seres extraterrestres hoje, mas essa descoberta vai repercutir muito. É verdade. Obrigado, Luiz Fernando. Boa noite. Boa noite.